Ó, essa rua começa na avenida e sem nada de asfalto, muito próximo do mar e pode se considerar uma rua abandonada. Veja só, não tem nada de asfalto, ali tem a avenida e depois ela tem o tempo todo aqui, sem nada de asfalto, cheio de buraco, essa aqui é a cidade de Itapuá, Santa Catarina, no qual a prefeitura municipal não faz o asfalto aqui, que é uma reivindicação dos moradores, a rua não tem asfalto e não tem calçamento, então mobilidade urbana aqui é zero. Vamos lembrar que todo esse pessoal aqui paga seus impostos em dias, mas a administração não mostra nada de contrapartida, no qual é lamentável. Olha só, não tem calçamento, não tem nada, não tem o asfalto e saída totalmente de barro, terra. Ó. Enfim, essa é uma das ruas que saem aqui na praia, finais de semana e na temporada fica lotado, mas a infraestrutura, que é a obrigação da prefeitura, zero, para os moradores da cidade e também os visitantes, que olha o relaxo, é mais ou menos em uns 400 metros, 300, 400 metros, totalmente sem nada, nem uma infraestrutura, então quer dizer que a mobilidade é zero aqui nesse local. E vamos lembrar que eu vou estar mostrando aqui no canal mais ruas da cidade que se encontram abandonadas pelo município de Itapuá, aqui em Santa Catarina. Um abraço e até o próximo vídeo.